Salve, meus queridos aventureiros do YouTube, tudo bem com vocês? E aí, rapaziada? Não sei até que horas a festa foi ontem, mas foi muito tranquilo. Foi mais na coquinha também, todo o povo que vem aqui, o irmão do Marcio também, a gente tá tranquilo. Só que o único detalhe é que, como qualquer homem em pescaria e homem é um bicho tosco, já começa assim, os caras deixaram esse peixinho do sol aqui, as iscas, e o outro aqui já tá vazando, ó, tá furado, saquinho. Vamos lá, que a gente vai colocar no barquinho dele, que ele tem um motorzinho ali, hoje eu vou mostrar pra vocês, que é um respirador, e a gente já conversa um pouquinho mais. Fica aqui comigo, só um pouquinho. Nossa! Tá meio barulhento aqui, eu já gravo, mas é como se fosse um motorzinho de aquário, e ele coloca aqui, e é oxigênio os peixinhos. Deixa eu tirar os que já morreram. E como todo mundo aqui é um sacana com o outro, o que que eu vou fazer? Vamos deixar o saco ali no lugar, eu vou dividir os peixinhos que eu tirei tudo do morro, e vou deixar aqui no chão como se um animal tivesse visto, matado eles, e deixado o saco aberto aqui com água vazada. Mas peraí, peraí que a gente pode ser mais sacana. Vamos pegar uns dois peixinhos, vamos cortar eles pela metade, como se tivessem mordido eles. Deixaram os peixes aqui? Morreu? Morreu não, comeram, né? Hã? Comeram, ó. Aham, aham. A Leila colocaram no bar, né? Não, acho, né? Curaram o negócio ali, eu cheguei aqui, eu olhei, eu falei, pô, o que que a Leila fez? Não, não, deixa aí, deixa aí, eu botei tudo lá, eu tava, deixaram aqui no sol, eu acordei de manhã, eu fui lá e botei no bar, vamos deixar aqui, vamos dizer, você perdeu tudo. Você viu a merda que você fez? Ué, trouxeram o bagulho pra gente pescar, olha aqui. Não, é isso, né? Não, ele vai, não. Vai pescar com o que? E o Jaú? Não, o Turquinho já falou. Cadê o Zói? Cadê? Cadê o Ale, cadê o Zói? Cadê o Pó? Eu tô fazendo comida, eu sei que eu faço comida, eu faço tudo sozinho, né? O Turquinho já tá fazendo tudo, aí o que vocês precisam fazer é cuidar da p*** da isca, eu tô dando um negocinho de peixe fedoré. Ontem, falei, ontem deu problema, tem um com o Morco até? Não tem um. Ontem deu problema? Quem que chegou na hora? Você viu lá? Tá igual a Aquai, ó. Carvinha, motorzinha, eles pulando, feliz. Volta comidinha e eles pulam pra comer no ar. E aí, eu de vocês aqui agora. Cadê o Zói? Ô, Zói! Você é vergonha? Tá aí, ó. Que? Ah, você tá aqui. Dormiu aqui do lado. Levanta pra você ver a carada que você fez. Não, olha lá. Cadê os peixes de você? Eu não tenho que ter guardado. Não, Zói, olha aí. Café da manhã de você. Vai ter sardinha. Vai pescar com o que agora? Você tem duas coisas pra falar pra você. Duas palavras. Paz, bens. Ontem teve algum problema? Ontem as pessoas aqui inteiro pegando aqui pra caramba. Não tem nada. Você chegou da manhã. Ah, só eu que tenho que ver isso. Quem que trouxe? Não foi vocês dois? Só tinha tu e o Aleme aqui, pô. Quando você chegou aqui e não tava a picanha pronta, não tava comendo? Daí tava tudo pronto. Aí o cara só tem que guardar o peixinho pra lá pra pescaria e os caras deixam. Tá o Turquinho que não falou. Bom dia, você também. Você viu onde é que dava o Turquinho? Ele botou num aquário lá, mano. Não, não, não. O Augusto falou, pode deixar no saquinho. Isso, o Augusto falou, pode deixar no saquinho, mas não fala que os gatos aí. Acorde cinco horas da manhã pra fazer um negócio aqui. Não conta não, velho. Agora, enquanto a gente estiver pescando, tu vai pegar uma varinha e vai pescar a lambarina no rio primeiro. Depois tu vai pescar. Bom dia, pessoas. Claro, bom dia, meu amigo. Olha aí, olha aí, Ale. Olha aí, Ale. Bom dia, Ale. Onde é que tá o teu peixe, Ale? Eu acho que tem gato aqui, viu? É? Não, é o leão. Não. O leão de noite. Ou o lince. Maravilha, né, Ale? Gato. O que é o leão de noite? Quatro, três, cinco, dois, cinco. Duas palavras pra ele. Parabéns. E é isso aí, rapaziada. É assim que a gente começa o vlog. Um bom dia. Eu guardei os peixinhos de vocês hoje de manhã, tá bom? Tá tudo guardadinho ali. Mas isso aí é pra vocês aprenderem. Porque quando eu acordei, essa p*** tava torrando no sol ali. Supercílio com vexo esquerdo e direito levantado, possivelmente com movimentos das duas mãos frente ao rosto e esmagando suas palmas entre seus olhos, bochechas. Sentimento exclusivamente marcado como tristeza, depressão, insatisfação, medo, insônia e pura vergonha alheia. E os animais deixaram e um saco tava furado, tá? Então eu fui lá e botei no aquário os peixinhos de vocês, tá bom? Um bom dia pra vocês. Esse é o Zóio. Esse é o Ale, o irmão do Márcio. E é assim que a gente já começa o vlog de hoje pra dar esse cabelo. Um mentirãozinho. Já pega os... É assim que a gente já começa os amigos, já no café da manhã, entendeu? Já pra ver como é que vai começar o dia. Mas isso que morreu é que eu perdi. Tchau, baixinha. Tudo certo? Tá, boa sorte. Enquanto isso eu vou fazer o miséu pilase da moqueca pra vocês. Tá, tá bom. A baixinha tá ficando ali, rapaziada. Vamos deixar? Ela resolveu ficar. Viu, Alênio? Ela resolveu ficar. Não fui eu que obriguei ela a trabalhar. Tira. Tira. Então vamos indo lá, rapaziada. A baixinha resolveu ficar. Ela vai fazer uma moquequinha pra gente, mas eu vou pro meu negócio. E a gente tá indo. Uhul. É isso aí, rapaziada. Chegamos aqui, já tamo no rio todo mundo. Deu uma enosadinha ali. Tá com uma mini pescadora ali. Já deu o primeiro beliscão aqui no meu. Tamo iniciando a rapaziada aí. Vamos embora. E aí, pegou o maior já? Não, na verdade eu não peguei nenhum. Isso aí não é isso que eu não é. Ai, meu Deus, era o meu primo. Ai, meu Deus. Lá vem, rapaziada. Lá vem. Ei! Seus ratos de igreja. Lá vem o primeiro. Turquinho já abriu o mercado hoje, rapaziada. Lá vem, lá vem. Brigão, ó. Comedor de linha. Veja, é um monstro. É um monstro. Esse é monstro do rio. Vamos ver o tamanho desse. E aí, Turquinho? Quantos? Bom? Bom? Dois quilos. Dois quilos. Dois quilos. Lá vem o pequenininho. Esse é o da Elô. A gente tá com quatro pescadores no barco. O Elô tava ali. Vamos lá. Ô, e o tubarão que brilha, o povo. Eita! Levou. Levou o menino. Meu amigo. Leve água, velho. Olha lá, não para. Levou. Levou. Afundou a vara do homem. Aô. Quer quatro? Vamos lá, vamos lá. Deixa o bichinho cansar. Caramba. Oi, também eu vi lá embaixo. Olha lá, ele boiou lá, ó. Não. Tá lá na frente, lá, ó. Olha lá. Olha lá. Olha a vara toda. Agora dá pra ver com os fiozinhos. Olha aí. Jesus amado. Ele boiou lá na frente. A gente vai vindo desse lado agora, hein, Márcio. Vamos virar, vamos virar. Lá vem, lá vem. Olha lá, olha lá, batendo lá em cima, lá. Olha lá, tentando fugir de costas. Eita, tá brigão esse aí, hein? Esse tá bonito. Meu Deus. Aí parece um tubarãozinho, bichinho. Olha ali, olha ali. Olha ali. Meu Deus do céu. Jesus amado, rapaziada. Olha aí. Agora, agora que é o problema. Agora que é o problema. Na hora de botar ele ali. Ele é um mini tubarão, praticamente. Olha ali, ele vai pegar, vai pegar, vai pegar. Ai, não acredito. Ai, não acredito. Ai, não acredito. Vai continuar, hein. Soltou? Não, pelo rabo, não. Mentira, se tapou. Você não viu? Você não viu? Perdeu. Que isso. Que isso. Olha aí. Olha, meu Deus. Eu falei, Turquinho. Deixa que eu pego. Deixa que eu pego. Deixa o Marcio. Deixa o Marcio. Tava ali. Meu Deus, Marcio. Que isso. Que vergonha. Na frente da filha. Olha o vergonheiro que tá passando, mano. Não, nunca cobre. Meu Deus. Meu Deus. Olha ali. Olha ali. A filha até se escondeu. Falou, não é meu pai, ó. Que isso, Marcio. Que vergonha, viu? Que isso. Mas é só pra aquecer o dia. Foi bom. Foi bom já pra aquecer. O braço do Turquinho tava meio duro ali. Deu uma amolecida agora. O Turquinho ficou meia hora puxando o peixe aqui, rapaziada. Amaciando, amaciando. Vem o outro. Não, ele escapou. Não, senhor. Tu deu na cabeça dele com o Passaguá. Todo mundo viu. Ele nem viu. Eu olhando, eu falei, escapou, mano. E ele ali, igual um bundão, esperando parar. Olha os pés aqui atrás. O cara foi e tira. Tem que pegar uma furadeira agora aqui e abrir um buraco. Meu povo, sei lá, como é que vai tirar isso aqui. Nossa, olha aqui. O cara foi, ele foi tirar o barco. O carro é muito baixinho. A caminhonete entrou, ele foi entrar. E o Alênio ali não saiu de dentro do barco. Caiu sentado, olhando e rindo. Tô fazendo a minha função. É, pra atrapalhar tudo. Só atrapalha. Aqui é você. Só atrapalha. É, atrapalha você. Ei, calma. Vocês nunca se deram, agora vão brigar. Jesus amado. Cada amigo. Vamos aqui, rapaziada. Terminamos o primeiro round de pescaria. Só que tem o seguinte. A gente vai ali, vou mostrar aqui agora o que a gente tá fazendo a muqueca que ficou devendo ontem. Tá aqui. Olha aqui o homem já mandando a muquecona de ontem pra gente. Olha o peixinho que a gente tinha pegado ontem. Botou a baixinha, deixou preparadinha uma cebolinha, também um pimentão aqui. E o homem tá fazendo. Essa muqueca é o quê? Porque tem capixaba, tem baiana. É o quê essa daqui? Essa aqui é turcana. Muqueca turca no Brasil. É só aqui no Rio Paraná, então. Olha só. E a gente vai fazer o seguinte, rapaziada. A gente teve uma perda do peixe aqui. E aí eu e o turco achamos que quem perdeu foi o Márcio. O Márcio diz que foi a gente que perdeu. Eu porque tava gravando e assustou ele. E o turco porque puxou muito perto. O peixe escapou e foi embora. Não tô nem de ninguém, ponto. O seguinte, a gente vai fazer um Vara aqui agora. Vou botar pra rodar o vídeo ali, eu já passei. Pra todo mundo olhar e a gente vai decidir quem foi a culpa ali. Depois que eles me falam, eu nem consigo peixe. Ele me ensinou o seguinte, com a dor do peixe, não se vai pelo rabo, pela cabeça. O peixe tava virado, eu tava aguardando, ele se posiciona mais. Olha o que eu tô falando. Meu Deus do céu. Eu tava aguardando e ele se posicionar. Como o peixe não se posicionou, eu fiquei aguardando. O peixe pegou, soltou, damos ao fardo. A gente tá pescando no aquário, o Turquinho ensina os peixes, a gente vai lá e fisga eles. Vocês vão ver o vídeo, depois vocês falam com o que é a culpa. Já avisei que vai dar merda aí. Tá aí os juízes aí, todo mundo pra olhar. Vamos lá, solta o vídeo. Lá vem, ó. Olha lá. Um caçapa. Falou, não, põe por trás. Aí, por que ele não vê, por que ele não caçapou o bicho? Nesta cena, verificamos os dois irmãos se olhando. O Márcio com super sírio direito e esquerdo invertidos, balbucinadores olhando diretamente à face do seu irmão em busca de uma aprovação. Já o Ale, em seu movimento de boca e bochechas levantadas, pálpebras espremecidas, cara amassada, demonstra a afirmação da derrota. Eu não sei... O que que é? O meu torteiro tinha de ser de frente. Ele tava vindo de frente e fez a cor. Ele ficou ali. Não, não, não. Eu tô de lado, Caí, não. Ele tava com bemida. Não, não, não. Eu tô com bemida. Tá com bemida. hoje o almocinho tá pronto aqui tá feita moqueca turca então olha o cheiro aqui e olha que o arrozinho deles aqui ó eles são os reis do arroz também com alho aqui vamos lá e o alênio o irmão dele não come daí ele vai fazer carne né é não tá pronto você porque você vai passar o passaguá no meu peito e tão brigando o tempo inteiro aqui calma aí meu povo pelo amor de deus eu quero que escape E aí